Como é que surgiu esse convite do pastor Galdino para o senhor? Então, aproximadamente dois anos atrás, antes do congresso, né? Antes do congresso. Já estava lá na ATSA, né? Aproximadamente quase dois anos, cooperando já ali, ajudando no que eu posso. A gente sabe que a igreja é grande, mas também já existe os obreiros da casa. E eu sempre soube respeitar isso também. Eu sabia que o tempo era o tempo de Deus e poderia demorar mais um tempo para que eu pudesse fazer alguma coisa. Ele me perguntou, pastor Márcio, na época que eu cheguei, depois de um tempo, ele me chamou, o senhor tem condições de pastorear? Eu falei, não, pastor, eu não consigo pastorear agora. Eu estou em uma fase de implantação de empresas e vai demandar um tempo, uns dois, três anos aí. Ele falou, então, tudo bem. Quando o senhor estiver bem, o senhor me procura. E aí ele me procurou, depois de dois anos, ele me chamou novamente numa segunda conversa, na sala dele e falou, pastor Márcio, nós temos aqui um departamento ter esse departamento, ele precisa, ele precisa alevancar. É o departamento que eu quero colocar na ATSA, que é o MATSA, né? Que é a União Masculina das Assembléias de Deus. Porém, assim, como o Fábio mesmo disse agora, Fábio aqui, os homens se reuniam com o nome de varões, né? Ah, vai cantar os varões. Aí meia dúzia, dez homens ali se reuniam na frente, cantavam e acabou. Não tinha mais nada, uma obra social, nada diferente daquilo. E ele falou assim, mas esse projeto, pastor Márcio, ele precisa ser um projeto diferenciado. É como se fosse uma joátisa, como se fosse uma geátisa, como se fosse... As irmãs, tem que ser algo mais dinâmico. E o senhor já trabalhou na área, o senhor já foi pastor, o senhor tem conhecimento. Eu falei assim, pastor, vai ser uma experiência nova. Eu nunca trabalhei só com homens, né? Trabalhei à frente de igrejas. E na área corporativa, eu faço essa parte aí, mais dinâmica ali de vendas. Mas eu posso tentar, com a graça de Deus, vou aceitar sim o convite. Ele falou, então tá bom. Só que tem um detalhe, o senhor aceitando o convite, daqui quatro meses e meio, já é o congresso. Meu Deus, o senhor tem que fazer um congresso em menos de cinco meses. E aí ele falou pra mim assim, pastor, Márcio, o senhor precisa colocar mil homens aqui dentro. Mas pra quem tava começando, eu falei assim, pastor, mas quais são os campos, igrejas, pelos campos que já tem o massa? Ah, deve ter uns três, quatro que já tem o massa. O restante tem que trabalhar. Você vai visitar, você vai conversar com os presidentes. É, homem tem, né? É, não tem o departamento. Não tem o departamento. Não tem o departamento. Não tem o departamento. E aí... A organização do departamento. Aí eu me senti, aí eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu fui levantar, acho que, vinte e três campos, vinte e quatro campos. Só tinha, acho que, três, quatro campos aqui em São Paulo que tinha o trabalho da Almatia. E não era forte. É como você pegar um campo como o Grajaú, que tem, acho que, de quinze ou dezessete igrejas. E tinha cinco, seis com igrejas. Outro que tinha dez, tinha duas igrejas. Então, juntando, não tinha mais do que dez igrejas no total. Doze igrejas que tinha o trabalho da Almatia funcionando. E nisso, com a graça de Deus, sabe? Porque eu não sei como que eu me desdobrei. Porque sozinho, porque não era pra levantar um segundo, eu comecei a visitar os campos, pastores-presidentes, fazendo reuniões constantes, visitando. E em cima disso, os pastores-presidentes colaboraram muito e já começaram a levantar líderes de campo, líderes de congregação. Começou a incentivar, porque sem o apoio dos presidentes de campo, não conseguiria. Então, eles foram fundamental ali. O pastor Galdino me ajudando, não podendo estar presente, me gravava vídeos. E quando eu chegava nos campos, nas regionais, eu soltava os vídeos. E Deus foi trabalhando, foi operando, Deus foi trabalhando, operando. Resumindo, o trabalho pegou fogo. E quando nós chegamos, se eu não me engano, em abril, quando foi o nosso congresso, nós vendemos mais do que duas mil camisas ali. Então, conseguimos estar com mais de mil e quinhentas pessoas dentro da nossa sede matriz. O trabalho foi uma benção. Daí pra frente, ele pegou fogo, literalmente, ele pegou fogo, se espalhou. Hoje, praticamente, nós temos todos os campos da Atsa, aqui em São Paulo, tem o Mattsa. E praticamente, 80% das igrejas, no total dos campos, 80% das igrejas tem o Mattsa. Aí, nisso, fomos lá pra Bahia, pra o campo de Vitória da Conquista. Lá, o pastor Zezé tem 99 igrejas, ele conseguiu colocar 99 igrejas com o Mattsa. Fizemos ali um congresso esse ano passado, assim, tremendo. E o trabalho cresceu. Ele cresceu, e ele não é só homens mais cantando, são homens que estão na obra. Muitas vezes, eu passei por isso lá atrás, que você tinha dificuldade pra ter um obreiro, pra abrir a porta, ter um diácono pra te ajudar, pra servir a mesa. Diácono serve a mesa, você não tinha um diácono ali pra te ajudar. Acabava o culto, eram as irmãs que ficavam na porta. Isso, eu estou dizendo que eu dirigi igreja há cinco anos atrás. Eu já tinha essa dificuldade nas congregações que eu passei. Levantar, formar novos obreiros. E pelo que eu converso, e a gente está antenado no meio, os obreiros de hoje andam sofrendo muito. Os pastores presidências, pastor de congregação, para ter obreiro. Porque os homens começaram a recuar. Os homens começaram a recuar. As mulheres avançaram e estagnaram. Porque as mulheres, em muitos lugares, passaram os homens, no seu modo dinâmico, estão à frente. E a partir do momento que talvez, se Santo Amaro fosse assim, a partir de agora, nós vamos ter pastoras pra dirigir. Vai dar um boom, porque as mulheres estão ali. Os homens, do modo geral, recuou, deixando as mulheres seguirem em frente, tirando, né? O que que acontece? Mas quando o homem recua, ele está deixando de operar dentro daquilo que é o seu chamado. Como, primeiramente, chefe do lar, primeiramente, cabeça da sua casa. Então, os homens nas igrejas começaram a recuar. E os pastores falaram, pastor Márcio, a dificuldade mais pra levantar o trabalho é por isso. Irmãos, vamos orar juntos, vamos trabalhar. E os irmãos começaram a entender o projeto. Puxa, eu não fui chamado só pra cantar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E eu lembro, como se fosse hoje, a primeira mensagem, quando nós criamos o grupo, com todos os líderes e presidentes de campo, foi Josué, capítulo 1. E eu falei naquele grupo o seguinte, homens, chegou a hora de vocês se posicionar. Talvez eu seja somente um rabisco que vai estar um tempo com vocês, mas eu fui chamado pra tocar em vocês, pra poder enfrentar, pra que possa, no TED a TED, chamar a atenção de vocês que vocês precisam se posicionar, primeiro, dentro da casa de vocês. Segundo, homem forte se posiciona, primeiro, dentro de casa. Segundo, homem forte se posiciona no seu chamado. Você não pode colocar sua esposa pra fazer aquilo que você foi chamado pra fazer. Ela vai fazer aquilo que ela foi chamada pra fazer, mas você faz o que você foi chamado pra fazer. E esses homens começaram a tomar posição, e eles começaram a melhorar como esposo dentro de casa, como pai, como líder. Eles começaram a ter uma produtividade melhor na empresa, e começaram a ter uma produtividade melhor dentro da igreja. Então, o pastor começou a contar com os homens de novo. Os pastores, agora, que tinham dificuldade com homens pra fechar a igreja, pra abrir a igreja, agora eles tinham homem à vontade, uns abriu, outros fechavam. E nisso, pastores das congregações começaram a colocar os próprios líderes da Umatia pra dirigir a igreja. Então, hoje, nós temos aí já mais de dezenas de igrejas que os dirigentes colocaram, os líderes colocaram, os presidentes colocaram os seus líderes da Umatia de campo pra serem pastores locais. Então, assim, esse trabalho cresceu, o trabalho se tornou obra voluntária, começou a se trabalhar também com capelania, missão, começou a se envolver. E o lado da Sematia, juntamente com a Matia, fechou uma parceria, que eu fechei uma parceria com o pastor Roberto Borges, já tem um tempo, a gente tem uma parceria entre nós, que a gente trabalha junto, né, os homens apoiam a Sematia, a Sematia apoia o trabalho, e juntos a gente faz esse trabalho de capelania, um trabalho de missões, a gente se ajuda nos departamentos, e os homens têm frutificado.